Bom pessoal, segunda tentativa aqui, primeiro vídeo que eu vou falar sobre classificação Eu sou Adalto, o Doutor Race, e se você gostar do vídeo, no final, se inscreve no canal e dá um joinha lá pra mim, tá bom? Vamos falar da classificação de hoje do Grande Branco Portugal de 2021 Bom, nem Hamilton e nem Vestapen, né? Quem fez a pole foi o Bottas, pouca gente apostou, muita gente acha que o Bottas é um piloto ruim Não é, Bottas é um piloto ótimo, é a 17ª pole dele, todas elas na Mercedes, com o Hamilton sendo companheiro de equipe Ou seja, você fazer uma pole em cima do Hamilton é muito difícil, que saia 17, né? Então, foi uma pole bem legal do Bottas Evidente que o Hamilton deu uma erradinha na volta dele Mas isso não é culpa do Bottas Se o Hamilton errou, o Vestapen errou mais, né? Inclusive teve a volta dele deletada no Q3 Que seria a volta da pole, foi a volta melhor que foi dada no Q3, mas foi deletada Aí na segunda tentativa dele, ele não fez um bom primeiro setor, nem um bom segundo setor E no terceiro setor pegou um carro ou dois na frente ali, que atrapalhou a volta Mas de qualquer maneira não seria a melhor volta, ele não faria pole com essa segunda tentativa A Mercedes foi com um pneu médio para a segunda tentativa Achei um pouco estranho, quer dizer, a Mercedes, em vez de com o pneu macio, foi com o pneu médio Porque eles ainda não têm certeza que pneu que é melhor Mas isso é um pouco estranho, ou seja, você vê que a Mercedes tem muito que melhorar ainda Para o pneu macio, o que deve ser uma preocupação, isso para a Red Bull, né? Vamos falar dos dez primeiros, foi Bottas, Hamilton, Verstappen, Pérez, Sainz, Ocon, Lando Norris Esses sete primeiros no mesmo segundo Depois Leclerc, Gasly e Vettel Boa surpresa o Vettel Foi para o Q3, primeira vez que ele faz isso desde o GP da Inglaterra do ano passado É muito bom ver um tetracampeão se recuperando, né? Em compensação, outros dois grandes pilotos aqui, o Alonso e o Ricardo foram bastante mal, né? O Alonso em décimo terceiro, tomando uma surra do Ocon E o Ricardo em décimo sexto, também tomando uma surra bem grande do Norris Como é que está o placar de classificação, né? Das equipes O Hamilton está dando de 2x1 no Bottas O Verstappen de 2x1 no Pérez O Leclerc 2x1 no Sainz O Ricardo, incrível, está dando de 2x1 no Norris O Idulistral está batendo o Vettel 2x1 Ocon 2x1 no Fernando O Gasly no Fernando Alonso, né? Gasly 3x0 no Tsunoda 2x1 para o Giovanese contra o Raikkonen 3x0 para o Schumacher contra o Mazepin E 3x0 do Russell contra o Lafitte Essas últimas duas aí Na Rez e na Williams é barbada, né? Provavelmente vai ser uma surra Se a gente tiver as 23 corridas mesmo 20x3 21x2 Só se bobear Nego mete 3x0 aí O que eu vi Em relação aos carros Muito parecidos, né? A Mercedes e a Red Bull Estão muito parecidas Muito difícil cravar amanhã Quem vai ganhar a corrida Eu acho que está entre Bottas, Hamilton e Verstappen O Pérez acho que só ganhar a corrida Se tiver alguma coisa extraordinária Alguma coisa fora da casinha Se não, não ganha O Pérez deu uma rodada O único dos quatro que rodou no treino Inclusive hoje Mas o que dá pra ver é que As atualizações da Mercedes Foram melhores que da Red Bull Porque o carro da Red Bull Nas duas primeiras corridas Foi claramente melhor Inclusive dito isso pelas próprias equipes Pelas duas equipes E agora não dá pra saber qual carro está melhor Na classificação foi a Mercedes Porque o Verstappen deu aquela errada Teve a outra deletada Mas pra corrida Não dá pra saber Eu acho que eles estão muito, muito parelhos A posição que o Verstappen larga Em terceiro Não é uma posição ruim Ele largou também em terceiro Lá em Imola E fez a primeira curva em primeiro Por isso é que estava chovendo Mas isso pode acontecer de novo Mas é só uma hipótese Pode também não acontecer O Bottas pode largar bem O Hamilton também E aí o Verstappen vai fazer a primeira curva em terceiro Se ele largar bem também Precisa ter alguma largada voadora Para mudar alguma coisa aí na primeira curva Os quatro primeiros largos de pneu amarelo O que já é uma vantagem em relação aos outros O Leclerc também larga de amarelo E os outros O amarelo é médio, né? E os outros largos de pneu vermelho Que é o pneu macio Então eles vão ter que entrar antes no box A melhor estratégia é largar com o pneu médio Aposta para a corrida? Não tenho Não sei Não vou fazer Porque está muito difícil Está muito aparelho Inclusive estão pagando pouco E é isso Amanhã, depois da corrida A gente vê o que aconteceu E de repente a gente faz um outro vídeo aí Se o pessoal gostar, tá bom? Um abraço Tchau